e três livros. Meu talento, já escrevi. E você, qual o seu talento? Vou apresentar os livros que escrevi. Cada personagem é uma empresa, publicado pela Longseller na Argentina, com distribuição para o Mercosul e Estados Unidos. É o novo liderástico, também lançado em Buenos Aires, na Argentina, pela editora Repar, com distribuição para Mercosul e Estados Unidos. Administração Holística 1, empresa Martan Claret, editora Martan Claret. Cabanas do Pai Tomé, pela editora Vitória, pela editora Publi. Administração Holística 2, editado pela editora Saraiva, São Paulo. O Grande Sol, editado em Campinas. O Chico é Ser Competente, livro eletrônico disponível na internet. De Boia Fria, empresário internacional. Editora Martan Claret. O Ministério da Família. O Ministério da Família. Editora Vitória. Mensagens do Além. Editora 3P. Pint, Uberaba. Cada pessoa é uma empresa. Editora Martan Claret. O Educador. Editora Vitória. Dino Crasperon. Quem é este homem? Editora Vitória. É o novo liderástico. Editora Repar. E assim nós vamos. Tem mais livrinhos aqui. Show Depressão. Dindim. Como atrair, como aumentar. Eu gosto, você gosta, nós gostamos. Caderno de Deus. Receitas de Peirópolis. Aos jovens do Brasil. Rosas para você. Minha viagem à Índia. Rosas para você. E assim nós completamos 33 livros editados, publicados. Fora os demais livros que nós colaboramos na área espiritual para as entidades com fins filantrópicos, que não foram citados. Agradecemos a Deus. Agradecemos a Deus. Eu amo escrever. E o seu talento? Qual é? Qual é o seu talento? Qual é o seu talento? Todos nós temos. Valorize o seu talento. Como disse Jesus, não os esconda. Coloca a candeia no alto para iluminar com o seu talento. Isto não é ego. Isto é as parábolas do talento. Não podemos esconder. Não podemos deixar os nossos talentos enterrados. Nós temos que fazê-los multiplicar. Este é o espírito da coisa. Sucesso para você.